Senhor, Tu és o único digno de receber toda a honra, todo o louvor, ó Pai. Senhor, Tu és o único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh, aleluia! Recebe nossa adoração, Senhor. Recebe nosso louvor, Pai. Tu és digno? Enche o ambiente, enche a casa, Senhor. Aleluia! Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia! A Ti, Senhor! A Ti! A Ti, Senhor! A Ti, Senhor! A Ti, Senhor! A Ti, Senhor! A Ti, Senhor!